Como estar resolvendo o erro VCRuntime140.dll, tá? Nesse vídeo eu vou ensinar o passo correto que você tem que fazer pra conseguir estar resolvendo isso. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que quando eu ver, eu respondo pra vocês. E sem enrolação, né? Já bora aqui estar seguindo o passo a passo. Lembrando, eu vou deixar aqui no comentário fixado, não é na descrição, é no comentário fixado. O link aqui no site az.dll, é um site que eu utilizo há muito tempo pra estar baixando o DLL pro meu computador, tá? E obviamente que a do vídeo vai ser do VCRuntime140.dll. Então não tem segredo, é só você vir aqui no comentário fixado e baixar a versão mais atualizada. Que normalmente é a que vai estar logo aqui em cima. Você pode perceber que aqui na plataforma fala 64 bits, ou seja, isso aqui é pra computador que tem um sistema operacional que roda em 64 bits. E o seu for 32, logo aqui abaixo, ó, ele também vai ter disponível pra você. E baixe o mais atual, é referente ao que você precisa. Já coloquei o arquivo aqui na área de trabalho, vou dar dois cliques pra estar abrindo. E logo aqui dentro já vai ter a DLL pra gente conseguir instalar num sistema operacional. Vou pegar ele. Você pode fazer duas coisas. Ctrl C ou simplesmente com o botão direito do mouse em cima do arquivo e copiar. Fechou? Aqui no explorador de arquivos, diz colocar o C, o Windows. Procurar duas pastas específicas. A System32 e a SysUO64. E nas duas, dar um colar. Se o seu, quando você for instalar aqui, né, dá um Ctrl V e pedir pra substituir, eu obviamente recomendo que você faça isso, porque ele vai estar instalando o mais atual. Na outra pasta, que é a SysUO64, o procedimento ele é o mesmo, tá? Clicar aqui pra substituir o arquivo no destino, ou talvez já vai ser instalado direto. E pronto, rapaziada. Basicamente, você fazendo isso, reiniciando agora o seu computador, você vai conseguir instalar a DLL do VCRuntime aí no seu sistema operacional e tá resolvendo qualquer erro relacionado a isso.